Obrigado Obrigado Obrigada Obrigada Go Enzo Tem que filmar a Olivia Eu ainda não filmei 1, 2 Espera, espera, espera A gente ligou a mangueira Cuidado com a Olivia Go Enzo Go Enzo Vai lá, Chuchu, pra eu filmar ela Molha, molha pra ela, filho Molha pra ela Uhuuu Great job, guys Vocês são bem-vindos É um 3 Agora o Enzo 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 Ele perdeu o medo já Filho, você de cueca molhada Que coisa mais feia, né? Vai lá, mãe, você tem que pôr minha sunga Uhuuu É uhuuu Eu não tico É uhuuu Agora o Enzo Sentindo Obrigado.